Vem com o Buganza porque o Cidade Alerta não para e presta atenção nessa história. Quem mora em condomínio de luxo, que portaria 24 horas, câmera, muro alto, aí acaba o muro, tem aquela concertina, né? Cerca elétrica. Ah, você imagina, tô em casa, tô tranquilo, né? Nada disso. Presta atenção nessas imagens de câmeras de segurança. Esse assalto aqui foi um condomínio fechado e eles fizeram um verdadeiro arrastão. Isso mesmo, entraram, invadiram as casas, levaram vários pertences das vítimas, tudo isso em condomínio de luxo, de alto padrão com, é claro, a gente imaginava uma alta segurança, mas nem isso tem parado os criminosos. Pode rodar. As imagens mostram com detalhes a ação dos quatro criminosos. Eles conseguem chegar ao interior do condomínio pulando o muro. Apesar de ser alto, eles conseguem, auxiliados pelo telhado de um depósito junto ao muro. Já no pátio, eles ignoram, inclusive, a presença dos cães dos moradores e entram nas casas. As câmeras internas também registram a presença de um dos suspeitos. Ele está na cozinha e, segundo o morador, esse já era o momento da fuga do bando. A câmera gravou também o áudio ambiente. O som não é muito audível, mas dá a impressão de que eles falam exatamente sobre deixar o local naquele momento. A família estava em viagem e não havia ninguém nos imóveis. Uma das vítimas acredita que eles se aproveitaram que o morador vizinho ao imóvel se mudou recentemente e usaram o terreno ao lado. Acabaram pulando o muro aqui e fazendo isso. Entraram quatro pessoas aqui e fizeram a limpa na residência. Aproveitaram que não tinha ninguém na casa. Com certeza já estavam monitorando a casa. A polícia civil já está com as imagens e investigando o caso. Investigadores da sessão de furtos e roubos foram até o local e trabalham com todos os detalhes que possam ajudar na identificação dos criminosos. Um trabalho da perícia também pode ser muito importante. Impressões digitais foram colhidas nessas casas. Apesar de em uma imagem, a imagem interna, um dos criminosos aparecer com uma luva. O morador disse que essa luva também foi furtada na residência. Além de dinheiro, um videogame foi levado. Um prejuízo grande, segundo ele. Revolta, indignação, tudo aquilo que você pode imaginar. O que chama atenção é a ousadia, em plena luz do dia, né? Você está vendo, né? Antes era de madrugada que você tinha que se cuidar, né? Hoje não tem hora não. Hoje, a todo momento, você tem que estar esperto. Pois é, 19 e 2, dentro de um condomínio fechado, a bandidagem agindo. Abugans, é só em Maringá? Não, não é só em Maringá. A presto.